Bom, aqui no município de Rolim de Moura está acontecendo um curso de direção defensiva. É um curso muito importante que serve de orientação para que os motoristas dêem um pouco mais de conhecimento sobre realmente o que é e de que forma deve se comportar no trânsito. A gente vai conversar com o Isaac Barbosa, que é instrutor do DETRAN. Esse curso também é administrado pelo DETRAN. Isaac, curso de direção defensiva. Já começa desde aqui do momento, na hora que o motorista entra dentro do veículo? A direção defensiva começa inclusive antes de entrar no veículo. Nós ensinamos a parte do curso, 50% desse curso. Nós temos dois outros instrutores, que é o Rafael e o Márcio. Eles ensinam principalmente a parte de mecânica básica, vistoria de pneu, checklist dos itens de segurança do veículo. A direção defensiva começa antes do cidadão sair de casa, vistoriando o seu veículo, vistoriando os equipamentos, corrigindo a calibragem do pneu, olhando a validade desses itens. A partir daí é que vai começar a direção de fato. Porque essas situações que às vezes a gente vai ignorando ao longo do tempo, um exemplo disso é ficar mais de uma semana sem verificar os fluidos do veículo. Isso pode impactar no dia a dia. Na hora que você precisa de um freio, por exemplo, se ele não estiver em condição de uso, você vai se ver numa situação bem ruim. Qual a porcentagem de motoristas, enfim, condutores, que tem esse conhecimento, que tem que fazer todo esse checklist referente ao veículo, enfim, para que ele possa realmente saber o que está fazendo no trânsito? Nós orientamos aos condutores a dar uma olhadinha no seu veículo regularmente. Cada veículo tem sua particularidade, tem o seu manual de instrução. É bom dar uma lida no manual, a gente sempre recomenda isso, porque de veículo muda muito. Quando você troca os pneus do seu carro, por exemplo, ele já muda. Se mudar daquele que vem do original para outro, você já tem que verificar a recomendação do fabricante. Então é cuidado, é dispensar um pouquinho de tempo ali, uma vez por semana, meia horinha do seu dia, para garantir a segurança no direito de ele vir, para você voltar bem para a família que está em casa esperando. Será que todos têm esse conhecimento realmente, essa noção do que realmente precisa ser feito isso? Eu acredito que tenha. É que a gente às vezes acaba achando que não vai acontecer nada, a gente pensa que a coisa ruim só acontece com o outro, e aí vai negligenciando algumas coisas. Mas o ideal é olhar todo dia, é ter esse olhar mais atento, é ter esse cuidado e considerar que pode vir a acontecer e começar a tomar providências para que não aconteça. A direção defensiva é isso, é previsão, é antecipação. Antes que possa acontecer, eu já antevejo a situação e já começo a me preparar para que isso não dê errado, para que isso não venha a impactar na minha direção. Além de trazer esse conhecimento mais técnico para os servidores do DETRAN, eles também fazem palestras, ministram educação de trânsito e tem essa relação direta com o trânsito, quanto servidores. Além de formá-lo como pessoa, adquirir um conhecimento pessoal, ele também vai replicar isso, torna-se multiplicador, porque já conhece aquela parte teórica. Aqui nós estamos colocando em prática aquela teoria de sala de aula. Aqui a gente coloca em teste, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Aí a gente testa os veículos, reconhece os limites do condutor, os limites do veículo. E dentro do veículo a gente já começa pela ergonomia na direção. Já explica muitos fatores que no momento em que você se senta no banco do veículo, vão influenciar de forma negativa ou de forma positiva na direção. Já começa a orientação aí. No momento que entra no veículo, antes de colocar o cinto, já tem aqui pelo menos cinco, seis itens que já são orientados qual é a forma correta para se proceder. Como eu bem disse, a direção defensiva trabalha com antecipação. Então, assim, é saber reconhecer os seus limites, saber reconhecer os limites do seu veículo, não abusar do excesso de velocidade, já colabora bastante. Porque se eu tenho uma dificuldade de direção e já reconheço essa dificuldade, eu já começo a dirigir de uma forma mais cuidadosa. Se eu não tenho dificuldade, eu tenho uma perícia, mas tem outros usuários da via que têm alguma dificuldade, um exemplo disso é, tem gente que tem dificuldade em respeitar as regras de circulação. Pode impactar? Pode. Então eu já vou tomar cuidado com esse cidadão. Eu vou me precaver, porque a minha segurança começa comigo. Eu acredito que conhecimento nunca é demais. O condutor pode sim buscar esse conhecimento e é válido, porque quando se trata de direção veicular, são muitas variáveis. Lembrando da máxima, porque é dirigir por si e dirigir para os outros. Mas buscar conhecimento nunca é demais. Tem outros meios, tem a própria internet hoje, se você tirar 20 minutinhos do seu dia para buscar uma informação a respeito, você vai encontrar muitos vídeos, vai encontrar muitas coisas. Um exemplo disso é o trabalho que vocês estão fazendo aqui, de reportagem que já vai orientar, já vai chamar a atenção do condutor para esse quesito de direção defensiva, que já ajuda bastante. Qualquer veículo pode fazer essa direção. Não é porque o meu carro é mais antigo, o meu carro é mais moderno. Em qualquer veículo é possível. Em qualquer veículo, a direção defensiva é aplicável a todos os tipos de veículos. Inclusive aquele ciclista lá, que também é condutor de veículos, também pode praticar direção defensiva naquilo que lhe cabe, porque ele também está sujeito às regras de circulação e conduta. Então a direção defensiva é muito ampla. Ela abrange todos os veículos, independente da situação do condutor, da situação que ele se encontra ali, deve ser praticado por todos. Aqui a gente vai testar a força centríquica, para você sentir como é que o carro escorrega, qual é o comportamento dele. A curva a gente sempre abre mais um pouquinho, para você controlar que vai fechando. Quando você entra na curva, vai fechando em forma gradativa. Ele escorrega, mas não é suficiente para sair. É algo que você tem controle de boa. Controle de volante, cheio de volta. Ah, tá aqui. Tá? É, o cara tem que ter um controle... Aqui é aquela noção que eu te falei, desvio e obstáculo. Ele escorrega, mas não... Não sai fora da... Controle na aceleração. Ah, sim. Posso soltar o volante? Posso, mas o volante, desde que a minha mão esteja sempre em contato com ele. Sempre em contato com ele. Você vê que o veículo está escorregando, mas ele está firme, ele está na minha mão. Com controle. Com controle. Nada de movimento brusco. Os movimentos são contínuos. Ah, ah.